Bom voo Bom voo Parque da cidade, dia 51 de dezembro Todo mundo voando Eu aqui sem vela Ae Vamos registrar, não filmou arborizado, mas vou filmar o resgate Melhor rasgar a calça do que a vela Ae 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 Agora que ele saiu Se demora 2 segundos para puxar, ae 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 O que? O que? O que? Filha da puta! Não fala com a gente não, né? Hahahaha Era ele mesmo? É, ele Os fogos de Nicaréia, aquela super barca ali Ano passado, vamos retrasar mais longe de tudo isso Eta! O que que é isso? O que é isso? O que é isso? É... O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL